Vamos voltar a falar com Patrícia Piaça aqui no Balanço, a Patrícia está acompanhando o caso do ladrão, né, muito folgado, invadiu um local para fazer vítimas e que local é esse e como é que a polícia chegou lá para conseguir negociar, para conseguir ali fazer esse bandido descer de lá, Patrícia? O Luares foi num restaurante lá no setor oeste, viu, graças a uma ação rápida da polícia esse bandido foi pego. Agora quem vai dar os detalhes para a gente é o capitão Vorigues aqui, conta para a gente como que a polícia chegou até eles, era um patrulhamento de rotina, ali teve denúncia, como que foi tudo que aconteceu? Bom dia. Bom dia. É isso mesmo, a equipe do Cinturão de Segurança, que atua no Tribunal de Justiça, responsável pela segurança não somente do tribunal, seus servidores, mas também as mediações dos prédios do Tribunal de Justiça, como o Fórum Criminal, o Fórum Cível, a equipe encontrava em patrulhamento quando avistou um indivíduo no telhado. Ao se aproximar, o indivíduo, ao perceber a presença da equipe, fingiu estar dormindo em cima do telhado. O proprietário do estabelecimento estava no local e avisou para os policiais que esse indivíduo tinha acabado de tentar furtar o seu estabelecimento. Diante da situação, a equipe mandou ele descer, justamente pelo mesmo local onde ele havia descido para realizar o furto e deu voz de prisão ao mesmo. Agora, é um jovem de 24 anos e bastante conhecido, já tem extensa ficha criminal. Isso. Esse indivíduo, ele possui seis TCO por uso de drogas, ele possui antecedente criminal por furto, o mesmo que ele estava praticando, possui antecedente criminal pelo crime de ameaça, crime de dano e contravenção de perturbação de sego público. E esse indivíduo, devido ele estar lá no local na hora, moradores das proximidades, tentou até querer lixá-lo, mas a polícia não deixou e ele descaradamente falou para a equipe que se ele tivesse apanhado, ele voltaria lá e mataria. Agora, é um risco ter uma pessoa dessa na rua, né? Só que já está solto? Ele está solto. Esse indivíduo, ele faz um tratamento psiquiátrico, né? E ele também falou para a equipe que ingeriu bebida alcoólica e droga e quis alegar que não sabia o que estava fazendo, mas acredito que sabia. Ele foi posto em liberdade na audiência custódia, haja visto que é um crime de menor potencial ofensivo, foi uma tentativa de furto, porque graças ao cinturão de segurança, né, que chegou no local no momento que ele estava realizando o furto, impediu que fosse consumado e foi aplicado pelo Poder Judiciário medidas alternativas. Muito obrigada pelas informações. Feliz Natal para todo mundo. O Loares está aí, a polícia faz a parte dela, né? Mas temos as leis aí que precisam ser cumpridas e algumas vezes falhas, né? A gente viu aí, é uma pessoa perigosa, o capitão falou aqui, né, que é usuário de drogas, faz uso de medicação, ameaçou o pessoal, já tem passagens por ameaça também, mas passou pela audiência de custódia e já está na rua até ser preso novamente, o Loares. Inclusive, esse é o perfil, né, Patrícia, é o perfil dos ladrões de comércio que a gente encontra aqui em Goiânia, né? É usuário de drogas, muitos deles vivem nas ruas e aí aquela história da polícia vai lá, aprende, mas infelizmente voltam todos para a rua, né? Exatamente, Loares. Inclusive, esse é um grande problema, né? Porque a polícia trabalha, faz o papel dela, mas vocês não se cansam, vão continuar fazendo. Se precisar de prender de novo, vai voltar a prender. Isso, o papel da polícia militar é a manutenção da ordem pública. Então, se esse indivíduo voltar a cometer crimes, nós iremos impedir, né? Iremos prendê-lo novamente, tanto ele quanto qualquer outro cidadão que infringir as leis, né? Vale salientar aí que os problemas são da nossa legislação, né? As nossas legislações que são frágeis. Então, cabe a nós, como cidadão, quando for na urna, escolher melhor os nossos legisladores, né? E também nossos membros do Poder Executivo, que são eles que são as leis, às vezes as pessoas confundem, querem colocar a culpa na polícia, querem colocar a culpa no judiciário, mas nós estamos aqui simplesmente para cumprir a lei. Quem legisla não somos nós, nem o Poder Judiciário, nem o Ministério Público, são os legisladores escolhidos por nós, cidadãos, né? Muito obrigada pelas informações, Loares. Obrigado, obrigado, viu, Patrícia? Parabéns aí aos policiais. Aquela história, né? A estimativa é de que são 3 mil moradores em situação de rua vivendo nas ruas da capital, resultado disso, né? Comerciantes sendo vítimas, a polícia prende, dorme lá na cadeia, no dia seguinte é levado para audiência de custódia e acabam sendo colocados em liberdade, né? Agora, uma dúvida que eu fiquei aqui, Kaique, porque toda vez que a gente vai falar de audiência de custódia, Ah, mas o juiz não julga o mérito da questão, só julga se a prisão foi feita corretamente. Um caso desse aí, o juiz não considerou que a prisão foi feita corretamente? Então, não sei, né? Qual é o papel da audiência de custódia, então? Não deveria deixar ele na cadeia e esperar um juiz julgar o crime que ele praticou, o que aconteceu aí? Deveria repensar isso aí. Obrigado, Patrícia.